O que eu gostava mesmo era de ter tido paz de espírito, que foi coisa que eu nunca tive. É uma luta muito grande, porque eu desde de menino que vive em sofrimento, sempre tive amor dos meus pais, dos meus irmãos, eu era o menino mais novo, sempre toda a gente me deu carinho, sempre tive tudo aquilo que me puderam dar. A verdade é que eu não me sinto uma pessoa feliz, nunca fui feliz, e vivo numa luta permanente em que, através da minha diversão, tento me manter cá. Muitas vezes já tive vontade de abandonar esta vida, porque sinto-me muitas vezes incompreendido. Os meus pais acabaram por se parar numa fase crucial, em que eu tinha 14 anos, então nunca tive aquela imagem paternal comigo. Daí o amor que eu tenho pela minha mãe, porque no fundo foi sempre ela que esteve presente na minha vida, e eu ao viver esta tristeza permanente, é um conflito muito duro que eu não consigo combater. As pessoas às vezes acham que eu estou irritado, ou que estou, mas a verdade é que eu luto aqui, é algo que eu não consigo, eu já peço ajuda às pessoas, porque é muito duro, e eu todos os dias sofro com isto, é uma ansiedade permanente. E o que eu gostava mesmo era de ter paz de espírito, é isso que eu quero. E a criança que me tornei hoje, basicamente sou eu que estou numa luta, eu olho para aquela fotografia e vejo exatamente a mesma pessoa, a mesma criança. Daí os meus momentos de diversão e de dar o amor que eu tenho às outras pessoas, ser uma âncora, porque eu próprio sofro muito e então tento dar aquilo pouco que eu tenho, agarrar-me aos outros e dar-lhes também esse amor e esse carinho, que eu próprio não sinto e não sei porquê, mas sinto-me uma pessoa infeliz, constantemente. É importante ir construindo também uma relação entre o Flávio adulto e essa criança. Essa criança precisa ser pegada pela mão e conduzir a vida. Acho que ela precisa agora do adulto, dessa figura masculina que não teve na altura, para lhe dar a segurança, para lhe mostrar o caminho, para se sentir seguro nesse caminho. É importante agora ser o Flávio a dar a mão a essa criança, assumindo o seu papel de adulto e dizer assim, aqui é a sua, vamos por aqui. Está na hora de dar-se a si próprio e à criança interior que tem, aquilo que tem dado aos outros. Porque ao dar aos outros está-se a esvaziar a si. Está na hora de colocar o foco em si e ter esta lógica de cuidado e de proteção para si.